Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hugo, bem provável que vocês estejam vendo agora somente as minhas mãos aqui. Bem, hoje eu queria apresentar um case para vocês que eu acho muito da hora. É um case aqui da Hortifruti, que é uma rede varejista lá do Espírito Santo, da região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, em que eles fizeram uma campanha publicitária que vale a presença e uma análise publicitária de alguém da área e tudo mais. É bem interessante para quem estuda publicidade e também para quem trabalha, ok? Bem, eu queria deixar bem claro que eu não tenho vínculo nenhum com alguma das empresas citadas aqui, ok? E que eu estou falando aqui dela somente para uma análise publicitária mesmo, sem vínculo empregatício ou vínculo de patrocínio nenhum, ok? Bem, vamos agora ver quem são os responsáveis por essa campanha, né? É a campanha da Hortiflix, né? Que é a campanha mais recente, inclusive, da Hortifruti, né? Em que eles pegaram filmes e séries que estavam rodando na Netflix e fizeram as suas versões, né? Hortifruti é bem famosa por fazer campanhas, né? Pegando esse tipo de material, né? Seja música, seja filme que já foi produzido, alguns filmes clássicos. Então, vamos ver então a campanha que eu vou analisar aqui agora. Mostrando aqui a ficha técnica, né? Essa daqui é a logo da campanha, né? A agência é a MP Publicidade, lá do Espírito Santo, né? A direção de criação é de Mônica Debané, desculpa, a direção de arte é de Gustavo Rodrigues, a redação é de Rodrigo Pegoretti, né? Foi uma campanha veiculada em 2016, né? E as mídias usadas foram mídia externa, ponto de venda, anúncios em cinemas, redes sociais e blogs patrocinados, né? Então, então vamos ver aí, então, algumas comparações, comparações a nível de visual mesmo, a nível de análise, não comparação a fim de comparar uma cópia, ok? Até porque nem é a finalidade do vídeo. A primeira comparação, né? É aqui, né? Com a logo da própria Netflix, onde eles se inspiraram para fazer, né? A Ortflix, né? Que é uma série de cartazes que mostram ali o dia a dia, né? Da rede varejista e tudo mais e dos produtos que a empresa vende. A primeira peça que eu quero analisar é uma peça muito interessante, que é baseada na Grey's Anatomy, né? Que é uma série muito famosa aí que roda na Netflix, né? E na versão da Hortifrut, né? Grapes Anatomy. Elas são especialistas em cuidar da sua saúde, né? Que é uma capa aí baseada bem interessante, né? Grapes, pra quem não sabe, é uva em inglês, né? Então, usando aí a atriz, né? E ali a protagonista, o vinho, né? A próxima peça é a de Kung Fu Panda, né? Que na versão da Hortifrut ficou Kung Fu Manga. A luta pela vida saudável está só começando, né? É uma peça bem interessante também. Você vê que eles aproveitam mesmo as cores, né? E os elementos que tem na peça. Aqui, né? Baseado no Advogado do Diabo, ali temos o Advogado do Kiabo, né? A Hortifruti. Na Hortifruti ele vai combater os radicais livres, né? São peças aí bem interessantes que rodaram na época, né? A próxima peça é o Rei Leão, né? Que é um clássico do cinema infantil, né? E aqui ele é apresentado como o Rei Melão, né? O legítimo herdeiro do trono da Hortifruti. Bem interessante, né? Essa peça. A próxima é Velozes e Furiosos 7, né? Que na versão da Hortiflix ficou Velozes e Furiosos 7. Em até 24 horas, a natureza bate a sua porta. Então, a próxima, Onze Homens e um Segredo, né? Você vê que eles aproveitaram até as linhas do negócio aqui, sabe? É, a velocidade, a ordem, né? Dos tamanhos, né? Ficou bem interessante aqui. Na versão ficou Onze Inhames e um Segredo. Eles têm um plano perfeito para uma melhor, para uma vida melhor. A Hortifruti, né? Próxima é Bastardos e Inglórios, né? Que é um filme muito interessante aí, que ali está retratado como os Aspargos e Inglórios, né? Eles prometeram vingança contra todos os preços altos. Legal que eles criam até o slogan, né? Do negócio. Ficou muito bom. O Mágico de Oz, que também é um clássico do cinema. Ali ficou o Mágico de Nós, né? A magia que vai levar você até a vida saudável na Hortifruti. Aqui ficou a Era do Gelo, né? Que também é um clássico do cinema infantil. Tratado aqui por esse bichinho que sempre... Eu sempre esqueço o nome dele, eu nunca sei o nome dele. Ele está sempre correndo atrás aqui da frutinha, né? E ali a Era de Giló, a Era de Giló 4, né? A maçãzinha ali e ali representando o personagem aqui. A Espera de um Milagre, né? Que também é um clássico do cinema. Foi retratado ali como a espera de um alface, né? Onde temos ali algumas folhagens também, né? Representando aqui esses dois personagens aqui do cinema. E o outro clássico, que é o 007, né? Que é muito conhecido aí no cinema. Ali ficou 007, O Espigão que me amava. Um agente a serviço de sua majestade. O cliente, né? O mais legal, olha só esse aqui. Esse detalhe, né? Aqui tem a arma e aqui tem uma espiga de milho, né? Próximo filme. A Outra Face. Né? E aqui ficou... A Outra Alface. Esse filme aqui, o que eu acho incrível. Que é até o último homem, né? Retratando aí a história de um rapaz que entrou pro exército, né? E ali, na versão do Hortifrut, até o último inhame, né? Pra você perceber o detalhe. Até o homem que ele tá carregando aqui foi retratado, né? Nas peças e tudo mais. E todos eles com a roupa, né? Do exército, com a farda. Um Breaking Bad, né? Temos aqui Breaking Egg. Ele não tem nada a perder, mas pode acabar frito. Né? Um ovo ali quebrado. Tratando bem até a posição, né? Do personagem aqui. Na sua versão da paródia. Um clássico também do cinema brasileiro, né? Interpretado aí pela Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. Que é Dona Flor e seus dois maridos. Né? Uma produção aí nacional. Clássica. E ali, temos a couve-flor e seus dois maridos. Né? Ela ficou dividida entre dois amores da Hortifrut. Né? Uma pimenta e um chuchu. E aqui, também um clássico do cinema. E o vento levou. Né? Retratado ali como... E o coentro levou. O Edward. Mãos de tesoura. Edward. Mãos de tesouro. Né? Interpretado aí pelo Johnny Depp. Um ator incrível aí que ganhou o Oscar recentemente. Né? Ano passado. É... E aqui o Edward. Mãos de cenoura. Uma paródia... Uma história que vai cortar corações e preços. E aqui também um filme interpretado pelo Johnny Depp. Piratas do Caribe. Ali na versão da Hortflix. Batatas do Caribe. Uma batalha pelos tesouros da Hortifrut. Um clássico do cinema também. Um filme bem antigo. Kill Bill. Na Hortifrut. Representada pelo Kill e Bill. Na paródia, né? Ele fez uma promessa. Quem não vier para Hortifrut vai pagar caro. Um clássico também que ganhou esse ano o Oscar. Né? La La Land. Né? Cantando estações. E ali na versão ficou La Laranja. Plantando nas estações. Muito legal essa laranjinha macho. Macho não. Laranjinha homem e laranjinha fêmea. Muito interessante, né? O clássico Matrix. Interpretado ali na versão Massantrix. Usando esse elemento, né? O óculos. Que é bem comum aí os atores usarem na trilha na obra original, né? E o slogan. Escolha a vermelha e entre para o mundo da Hortifrut. E aqui é um clássico do cinema. Também no cinema infantil. Né? Os famosos Minions. Né? Interpretado ali pelos Milions. Né? Muito interessante que eles usaram o Gestalt aqui, né? Pra... Pra fazer os Milions. Seriam os personagens. Outro clássico do cinema. Que é Missão Impossível. Interpretado pelo Tom Cruise. Né? Ali interpretado pelo Limão Impossível. Um vírus letal. Só a vitamina C pode detê-lo. E criativo também, né? Um clássico também lançado, se não me engano, ano passado ou ano retrasado. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, né? E ali interpretado pela... Maravilha. Mulher Maravilha. A força e coragem para defender você da má alimentação. Maravilha. É um filhinho bem grande. Também uma série da Netflix. Fez muito sucesso. Marcos. E ali interpretado... Nabot. O poder do sabor é medido em gramas Ó o bigodinho O bigodinho do Nava Também um clássico do cinema brasileiro O Alto da Compadecida E ali o Aipo da Compadecida Esse tempero vai levar você aos céus Veja que até a borda eles copiaram Copiaram não, se plasearam Também um clássico do cinema internacional O Diabo Veste Prada Que conta a história de uma agência de modelos E aqui o Diabo Veste Prada Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti Muito interessante E algumas peças eles assinam Aonde que vai Que eles tem lojas no Rio de Janeiro E também lojas no Espírito Santo Então aqui mostra todas as unidades Onde vai estar em cartaz Entre aspas Um clássico também aqui O Incrível Hulk Como a Fera Nasceu E ali a Incrível Rúpula Norte Frutti Ela ganhou superpoderes E aqui um clássico também Interpretado pelo Sylvester Stallone Rambo Rambo E ali Jambo Uma frutinha Muito boa essa frutinha Jambo 4 Ele voltou mais maduro E ainda melhor Também um clássico do cinema O cinema Rock Balboa Ele luta até o fim pela vida saudável Legal o bracinho dele assim né Muito legal E o clássico do cinema infantil também Shrek Interpretado pelo Shushwack De tão tão distante Para Hortifruti Vem que eles criam um vínculo né Entre as pessoas que gostam de cinema E etc Quem que não gosta de cinema né Então todo mundo Todo mundo com certeza já assistiu Algum filme desses E com certeza vai lembrar E ter alguma referência Daquilo que eles estão falando aqui The Walking Dead Também é uma série muito famosa aí né Que passa na televisão E ali The Walking Bread Tem um pão aqui né Que é a tradução do pão Para Para português The Walking Bread Também um clássico do cinema brasileiro Tropa de Elite Gravado lá no Rio de Janeiro né E aqui a Horta de Elite Se não for Hortifruti Pede pra sair E aqui Também um filme muito bom Interpretado aí pelo Augusto Wilson E também Inclusive vencedor do prêmio Publicer Publicer né Um limite entre nós E ali claro né Eles usaram Desse nós aqui Do nós com o Z Da frutinha do nós Ela tinha um sonho E o sonho dela era estar na Horta de Frutti E aqui eu queria finalizar Com um filme clássico Também do cinema brasileiro Dois Filhos de Francisco Que conta a história aí Da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano Que é uma história Muito interessante Que é retratada no filme E ali na versão da Hortiflix Interpretada por Dois Milhos de Francisco Eles saíram do campo Para estourar na Horta de Frutti Olha o detalhe Isso aqui Os dois milhinhos né Muito legal isso aqui Bem E se vocês quiserem ver funcionando Essa plataforma O pessoal Da MP Publicidade Eles fizeram um site Muito parecido com o site Original da Netflix Que é esse site aqui www.hortiflix.com.br E lá você pode ver mais filmes Além dos que eu mostrei aqui Também tem algumas outras peças E você também pode mandar A sua sugestão Ok Para que eles possam produzir Um cartaz E talvez até um trailer Inclusive algumas peças lá Que eu assisti Tinha um trailer e etc Bem É somente apresentando o case Aqui para vocês Eu queria lembrar mais uma vez Que eu não tenho vínculo nenhum Com essas empresas citadas aqui Nem com a Hortiflix Nem com a MP Publicidade E minha análise aqui é mais Mesmo da direção de arte E da criatividade Das pessoas que cuidaram Dessa campanha publicitária Se você gostou Peço que você comente aí embaixo E se você quer ver mais esse tipo de vídeo Eu peço que você comente também Que já é uma força aí Obrigado e até mais Obrigado e até mais Obrigado e até mais